Oi, eu sou Gabriela Ernest e você está no Mente de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, o tamanho da nossa resiliência, nossas vocações, nossa capacidade de produção e por que não falar de negócios e incluir neste papo os negócios sociais. Tudo para você ter a vida que você deseja. Um local para descobrirmos e eu esqueci a minha lapela. Cadê a lapela, gente? Ai, que bonito. Snow, você comeu a lapela, meu filho? Uau, de onça. Ele quer ganhar o meu microfone, a minha audiência. Pode lançar moda, faz o print. Roda, vai, roda a vinheta. Série Olímpica, parte 2, webinar 17, no dia 17 de dezembro. Claro que foi planejado. Nossa, mas a gente é um espetáculo. A gente planejou estar aqui hoje, no dia 17, gravando o webinar 17. Você acha mesmo? Você acreditou no que eu falei, gente? Com essa confusão que está na nossa vida, você acreditou que deu tempo de pensar isso? Que deu tempo para encaixar isso? Foi pura coincidência. O acaso não existe. Existiu. É prova. Aí, está aí, ó. Estamos aí na Série Olímpica, parte 2, webinar 17. Que eu vou no dia 17. Um calor danado. Eu inventei ainda essa cadeia de pelúcia aqui. Com mais calor ainda e passo o Snow arfando aqui, querendo alguma coisa, querendo aparecer, né? Participar do webinar, roubar minha audiência aqui, meus internautas, né, Snow? Ele pensa que ele... Aí a mãe fica ali, coitadinha, deitada. Mas ele pensa... Ele passa por aqui também abanando o rabo. Aí é uma hora boa, porque o Rio de Janeiro já está aqui e está um calor danado. Daqui a pouco vai... Cai aquela tempestade, gente. Aí, ó, aqui, ó. Um negócio seguinte. A gente tem quatro aspectos que eu estou falando o tempo todo. Quatro aspectos dessa filosofia de vida que é o olimpismo. Que é o que a gente propõe para você entender os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, o olimpismo como um estilo de vida. Porque viver praticando esporte é saudável, a gente já sabe. Viver praticando qualquer atividade física é legal. Já sabemos. A gente sabe disso. Ok. Ajuda na imunidade. Ajuda aí a ficar você psicamente íntegro, né? Mente sã, corrupção, aquela coisa que a gente já aprendeu. Então, mas eu sempre falo dos ideais do olimpismo, dos valores educacionais do esporte, dos valores olímpicos. E agora eu já posso falar dos valores paralímpicos. Sim, são quatro aspectos que a gente tem que separar didaticamente assim para ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Para quando a gente fizer a nossa culminância, que é a realização do nosso dia olímpico aí na sua casa, você vai fazer o dia olímpico acontecer na sua residência. Como? Você vai observar onde você mora, como está a sua casa, que características tem aí o andamento da sua residência, como as pessoas se comportam, como elas ficam, quem faz a comida, quem não faz, quais são os gostos, a paleta de cores da sua casa. E aí você vai criar uma bandeira olímpica da sua residência. Olha que legal! Mas você pode fazer isso na sua empresa. E aí você vai unir a sua equipe inteira em torno disso. E vai dividir a equipe, delegar, cada um vai fazer uma coisa. Ou então vai ter um concurso da melhor bandeira, da melhor pira olímpica, da melhor tocha olímpica. Quem é que vai fazer a tocha? E assim a gente vai realizar lá no dia 23, concomitantemente, entre todos os internautas e escolas, as nossas escolinhas de esporte, é lógico, que estão aqui. Os nossos projetos de esporte que a Mente de Fé como empresa social apoia. E os hospitais, que é uma linha de frente todas aí dos médicos, podem realizar com muito orgulho e também emoção esse dia olímpico. Mas para isso a gente precisa lapidar alguns saberes, a gente precisa enxergar essa filosofia de vida, o olimpismo como uma forma de vida também, né? Assim, de estilo de vida, você viver sob a ótica do olimpismo, né? Do que se esperava, do que o Pierre de Coubertin esperava. Mas como é que a gente sente, vivencia esses aspectos que são tão abstratos? Os criadores dos jogos, é claro que eles pensaram nisso, né? Como é que a gente vai concretizar, fazer com que as pessoas sintam, que não vivenciem e apreendam esses valores? Ah, então vamos criar símbolos. Então os valores do olimpismo, os valores educacionais do esporte, os paralímpicos e os olímpicos estão expressos em símbolos. E um deles é a bandeira. E é sobre a bandeira olímpica e paralímpica, que a gente vai falar no webinar que vem. Então o webinar que vem está imperdível. Um beijo. Um beijo.